Oi gente! Gente, antes de começar o vídeo já peço a vocês que se inscrevam no canal, tá certo? Deixe seu joinha e deixe seu comentário aqui embaixo do que você achou e se você vai fazer essa receitinha. Sim, porque como vocês estão vendo, o vídeo é sobre essa receitinha que afinal já está acabando. Eu usei até aqui e já deu resultado, como vocês viram lá, que eu postei no Insta. Se você não me segue no Insta, meu Insta é isso aqui que está aparecendo, tá? Que eu posto tudo por lá, as coisas e tal. E se você quiser me acompanhar pelo dia a dia, que eu posto muitas coisas, aí você me segue lá, tá certo? Então, sem mais delongas e vamos começar o vídeo. Primeiro, eu ia esperar acabar isso daqui para primeiro fazer a receitinha e ir explicando direito para vocês, mas vocês querem, então eu vou tentar explicar. Vocês querem logo a receita, então eu vou tentar explicar, tá certo? Então fique atento aí e vamos para o vídeo. Deixa eu falar um pouco. Eu escrevi aqui porque vocês sabem que eu sou muito enrolada. Eu esqueço tudo muito fácil. O pessoal é mais enrolado que eu. Tem não, minha filha. Tem não, tem não. Eu sou muito... Eu ganho para todo mundo dar enrolação. Vamos lá. Olha, os benefícios do cravo da índia e da canela em pau e do alegrinho. Deixa eu falar um pouco para vocês, para vocês entenderem os benefícios dele, né? Olha, o cravo da índia é rico em vitaminas e minerais, minha gente. Além de dar força, ele vai ajudar na queda, por isso é muito importante. E a canela em pau, ela é antioxidante, vai ajudar a limpar e a nutrir os seus cabelinhos. E o alegrinho. O alegrinho é quase o principal, todos os ingleses são o principal, mas ele é o principal do principal. Vocês entenderam? Enfim. Ele vai ajudar a acelerar o crescimento, vai... Eliminar as toxinas e as células, né? E ainda vai melhorar a circulação do seu couro cabeloso e estimular o crescimento. Tem que coisa melhor que isso. Não. Então é isso, minha gente. Todos os ingredientes, os benefícios. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Comprar um shampoo transparente. Qualquer um shampoo transparente, tá certo? Eu comprei esse aqui da Pantene. O que é lindo, gente? Recomendo. Depois que você comprar o shampoo transparente, você compra os ingredientes. Anota aí. Penta dentro, pera, pera. Penta dentro pra anotar. Que é o quê? Alegrinho. Cravo da Índia. E canela em pau. Porque tem canela em pau, canela com matinho, né? Mas é em pau. Aqueles pauzinhos de canela. Certo? Pronto. Comprou esses ingredientes. Agora o que você vai fazer? Sim, gente. Só um recadinho que eu esqueci de dizer. Não é recomendado para as gravidinhas, hein? Eu não recomendo. Agora, se você quiser falar com o seu médico pra perguntar se ele autoriza, aí você usa. Se ele não autorizar, não usa, pelo amor de Deus. Sem as gravidinhas, sem consultar o seu médico. Certo? Vamos voltar à receita. Sim, onde é que eu parei? Sim. Agora que você pegou esse ingrediente, você vai colocando ao olhômetro. Aquele famoso olhômetro, tá certo? A quantidade que você achar melhor, você pega um pouquinho de cada e coloca. Você pega uma vazia. Uma vasilinha. Derrama um pouquinho de shampoo pra caber os ingredientes. E... Aí vai colocando um pouquinho em pouquinho. Primeiro você coloca cravo da Índia. Você vai colocando de acordo com o que você achar melhor. Não vai exagerar, mas também vai um pouquinho de cada. Porque não tem um certo, não. Um pouquinho de cravo da Índia. E depois um pouquinho de alecrim. E depois dois pauzinhos de canela em pau. Aí colocou aquele que você deixou reservado. Coloca dentro de novo e mexe. E deixa reservado por 48 horas. Ou seja, dois dias pra os nutrientes penetrar no shampoo. Ai, você tá me achando, explicando aqui. Porque eu tô muito enrolada. Eu tô conseguindo explicar as minhas ideias. Enfim, bom. Aí você deixa por dois dias lá reservadinho. Aí quando passar dois dias, você vai lá e lava o seu cabelo. E você faz sabe o quê? Você vai intercalando. Você lava com esse shampoo duas vezes na semana. Aí nos outros dias que você for lavando, você vai intercalando com outro shampoo. Por quê? Pra não quebrar, não ficar muito o seu cabelo, né? Você vai revariando. Só uso dois dias. Eu sempre tenho usado. Às vezes eu não uso dois dias. Aí quando eu vou esquecer, eu uso pelo menos uma vez na semana. Mas eu nunca usei, assim, regrinha, né? Duas vezes na semana. Às vezes quando eu uso duas, eu uso uma. Mas sempre, nunca deixo de usar, velho. Ele está por aqui. E já deu resultado, minha gente. Olha só o tamanho desse cabelo. Gente do céu. Ó. Porque eu cortei daqui, né? Como vocês viram lá no... Que eu expliquei. No outro vídeo. Se você não viu o vídeo, é depois disso. Ou depois do outro. Depois do outro. Mas enfim, gente. Espero muito que vocês usem pra crescer esse cabelinho. E que vocês gostem também. Se você for fazer essa receita, como eu falei, Vocês escrevem aqui nos comentários, avisando que fez. Então é isso, minha gente. O vídeo. O vídeo de hoje foi curto. Só pra explicar a vocês o segredo do cabelo. Ó. De shampoo. Essa é a primeira receita que eu faço. E deu super certo. Porque eu já fiz várias receitas pra crescer cabelo e nunca, minha gente. Nunca deu certo. Eu sempre achava a mesma coisa. E aqui, ó. Eu fazia assim. Mostrava todo o meu casco. Hoje em dia, não. Se mostrar, é muito pouco. Muito pouco foi assim. Mas quando eu fazia assim, abria meu cabelo. Meu cabelo era tão farrafado que o pessoal dizia. Menina, teu cabelo tá caindo. Tá ficando cara aqui. Eu desesperada. Fui testando, procurando coisa. E essa foi a única que deu certo. Então faça na sua casa que vai dar muito certo. Muito certo com vocês. Certo, gente? Muito obrigada por assistir até aqui. E aí está a receitinha pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seu joinha. E você não é inscrito. Por quê? Deixa eu explicar a vocês. Tem uma pessoa que chegou pra mim e fez mel. Olha, eu tava assistindo teus vídeos. Mas esse último que tu postou. Quando eu fui assistir, quando eu vi, eu não era inscrita. Então ela pegou e se inscreveu. Então veja se não tá acontecendo com você a mesma coisa que aconteceu com essa pessoa, minha gente. Vê se você é inscrita, pelo amor de Deus. Enfim, gente. Obrigada por tudo. Por cada carinha de vocês. Eu amo vocês. Deixa o comentário. Se você quiser comentar, não fique tímida. Deixa o comentário aqui, tá certo? Que eu amo muito. Se você assiste meu vídeo, muito obrigada. Já tô falando com coisa muito enrolada. Enfim, beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.